Meus queridos amigos, hoje eu tenho um vídeo especial pra você que tá na dúvida entre comprar o Galaxy S21 e o iPhone 11 em 2022. E aí, qual é a melhor opção de compra pra você do outro lado? Nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas, eu que já tive esses dois aparelhos, vou explicar os pontos fortes e fracos de cada um pra você decidir saber qual dos dois vai se encaixar melhor de acordo com as suas prioridades e de acordo com as suas necessidades. Então, quer descobrir? Vem comigo que agora eu vou te contar! Vamos direto ao assunto, direto ao ponto com esse duelo super especial entre comprar o Galaxy S21 ou comprar o iPhone 11, algo que é dúvida de muita gente, você pode estar vendo esse vídeo e pode estar com essa pulga atrás da orelha sem saber qual vai ser mais ideal para as suas necessidades. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar tudo isso pra você do outro lado. Mas antes, eu quero pedir a sua colaboração aqui no canal comigo, é só você deixar seu like e se inscrever pra que eu possa trazer mais e mais conteúdo informativo pra você que está aí do outro lado. Mas o primeiro ponto aqui desse combate é a construção. Tá, Alisson, qual dos dois oferece uma construção melhor? E eu digo pra você que é o iPhone 11, ele tem uma construção na parte traseira em vidro, a lateral é em metal nos dois, mas o iPhone se sobressai nesse aspecto, você tem uma aparência mais de prêmio no aparelho da Apple, inclusive a resistência IP68 dele é um pouquinho melhor, ele resiste até 2 metros de profundidade em água doce, enquanto que o Galaxy é 1 metro e meio. Tá legal, gente? Então, nesse ponto, o iPhone já leva vantagem. Em performance, nós temos dois aparelhos que agradam bastante. Então, se você optar pelo iPhone 11 no dia a dia, você tem um aparelho super ágil, respostas muito legais, assim como se você optar pelo Galaxy S21. Então, performance, os dois entregam excepcional desempenho no dia a dia pra redes sociais, pra Instagram, WhatsApp, Telegram, navegar na internet, rodar jogos, então, tudo isso os dois realmente agradam bastante. Só que, se você é um gamer, aí o iPhone 11 tem mais estabilidade na hora de rodar os jogos. O aparelho da Apple oferece uma jogabilidade melhor, até por questões de aquecimento. O S21 esquenta mais, de repente, depois de vários tempos jogando aí, ele pode ter algumas lentidões devido a aquecimento, e o iPhone acaba sendo mais estável, mais indicado pra esse público gamer aí. Gente, em câmeras, deixa eu ir direto ao ponto. Nesse vídeo, eu não vou me ater muitas especificações técnicas de cada um, eu tô indo direto ao ponto na prática. Já tive os dois e posso falar pra vocês. No dia a dia, ambiente bem iluminado, aquela coisa clara, os dois agradam bastante. Você vai fazer ótimas fotos com o iPhone, ótimas fotos com o Galaxy S21. Só que o aparelho da Samsung, ele é mais versátil. Se você perceber, ele tem um sensor a mais na parte traseira, que é a câmera de zoom. Então, com isso, você pode usar câmera principal, câmera ultrawide e câmera de zoom. É mais versátil o aparelho da Samsung, te trazendo mais possibilidades. Só que, quando baixa a iluminação, aí o aparelho da Samsung volta a ter uma vantagem ainda melhor, nesse caso, porque apenas ele, somente ele, tem um modo noturno em qualquer um dos sensores. Se você quiser usar o sensor principal, tem modo noturno. Sensor de zoom? Tem também. Sensor ultrawide? Tem, inclusive, para selfies. O iPhone 11 tem apenas um modo noturno para a câmera principal. Então, quando baixar a iluminação, ambiente interno dentro de casa, pouca iluminação à noite, na rua, aí o aparelho da Samsung vai conseguir trazer fotos bem superiores, graças a esse modo noturno mais versátil e que contempla todos os sensores. Já falando em vídeos, os dois agradam bastante com 4K até 60 quadros por segundo para a câmera principal e também para a câmera de selfie. Só que o Galaxy vai até 8K. É bem de fato que eu falo para vocês que 8K é mais um marketing, porque no dia a dia a gente não vai utilizar o vídeo em 8K. É muito pesado, o arquivo fica muito grande, mas 4K 60 quadros por segundo está disponível nos dois aparelhos. E em selfies, Thaleson, conta para mim em selfies a sua experiência. Novamente, quando você tem boa iluminação, os dois são excepcionais. O Galaxy tem uma vantagem que é o auto-foco. Então, você consegue aproximar a selfie bem próximo do rosto sem desfocar. Ele consegue manter o foco no seu rosto. Porém, o iPhone, para vídeos, ele acaba tendo um campo de visão melhor, porque o crop digital, que é a estabilização digital para você gravar, é menor no iPhone. Então, você consegue se enquadrar melhor e enquadrar melhor a galera se você for fazer aqueles vídeos juntando a galera. O iPhone tem essa vantagem. Só que, porém, entretanto, todavia, eu falei para vocês, né? O Galaxy S21 tem modo noturno para você fazer suas selfies. Aí, em baixa iluminação, novamente, o aparelho da Samsung leva uma boa vantagem com o modo noturno para a câmera de selfie. Em sistema, nós temos dois aparelhos distintos. Se você busca estabilidade, maior atualização a longo prazo aí. Se você busca um aparelho que tem mais segurança, o iPhone 11 realmente leva vantagem sobre o Galaxy que tem o Android. Agora, em questão de atualizações, a gente está mais parelho, mas a Apple está um pouquinho na frente. ainda garante um pouco mais de suporte a atualizações. Só que, se você gosta mais de versatilidade, personalização, instalar mais coisas, ter um aparelho que você pode duplicar facilmente os aplicativos, é só um toquezinho lá, duplicou dois Instagram, duplicou dois Telegram. E, se você quer transformar o seu smartphone em um desktop, é só plugar ali, cabo USB-C para HDMI no monitor, usar o teclado mouse sem fio. Aí, o Galaxy S21 é o aparelho perfeito para você que quer mais possibilidades, mais versatilidades, inclusive usar o modo DeX sem fio na Smart TV. Estou aqui com uma do meu lado e você consegue isso no Galaxy. Então, o iPhone tem as suas vantagens e o Galaxy tem as suas distintas. Cabe você aí pesar qual dos dois vai se encaixar melhor no seu dia a dia. Só que tem um porém aí também. O iPhone leva vantagem no Instagram. Se você é um profissional, você usa essa rede social como ferramenta de trabalho. De fato, no iPhone você tem uma melhor experiência de uso, sem dúvida. É, meus queridos, estamos indo nesse duelo bem interessante, bem bacana. Espero que você esteja curtindo esse vídeo, espero que esteja sendo útil. Se você ainda não deixou o like, deixa o like. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no canal. Mas vamos seguindo falando de bateria. Como eu falei e repito, não vou me ater a detalhes técnicos. Eu vou falar direto ao ponto na prática. E aí não tenho dúvidas de que, se você quer uma maior autonomia, o iPhone 11 é o smartphone mais adequado para você, porque a diferença é muito grande na prática. Enquanto o aparelho da Apple, eu consigo 5, 6 horas de tempo de tela e ligado no Galaxy, eu consegui no máximo 4 horinhas. Então essas 2 horinhas de tempo de tela ligado são muitas horas na prática de autonomia a mais que você vai ter no aparelho da Apple. Então, em autonomia de bateria, a diferença é muito grande a favor do iPhone. Quem diria, né? O jogo virou, o iPhone sempre a gente fez piada, sempre viu piada, que o iPhone era quase um telefone fixo. O jogo virou, o iPhone em autonomia leva a melhor, bem vantagem acima do Galaxy S21. Então, se você optar pelo Samsung, tenha em mente que você vai precisar de uma carga a mais ao longo do dia. É, se a diferença é muito grande a favor do aparelho da Apple, quando eu falei de bateria, agora em tela o jogo vira. Se você gosta de uma experiência melhor em display, você pega o telefone e já se encanta aqui de cara com as cores vibrantes, as cores mais bonitas, aí o Galaxy S21 realmente é um aparelho muito, mas muito melhor do que o iPhone 11. A tela do iPhone 11, para os padrões atuais, eu posso falar que deixa a desejar. É um display que se você vende aparelhos inferiores, é claro que você pega o iPhone 11, você vai gostar. Mas quando você coloca lado a lado, com aparelhos até bem mais baratos, como o Galaxy M52, que custa menos da metade do iPhone 11, você percebe que a tela do aparelho da Apple já marca aí sua data. Ele é um aparelho de 2019. E no quesito tela, o display do Galaxy S21 é muito melhor, inclusive com a suavidade em 120 Hz. Isso no dia a dia, traz um aparelho mais gostoso de usar, com transições mais fluídas e... É, tela não tem o que falar. O Galaxy é bem superior. Se você já viu tudo isso que eu falei, provavelmente você já sabe qual escolher, você já sabe qual se encaixa melhor nas suas necessidades em 2022. Se é o iPhone 11 ou se é o Galaxy S21. Mas para resumir de uma forma geral e não restar mais dúvidas, chegou a hora agora da conclusão. E aí, qual dos dois comprar em 2022? Levar o iPhone ou levar o Galaxy? Bem, tenha em mente os pontos de suas necessidades principais. Se você usa o Instagram como ferramenta de trabalho, se você quer um sistema mais estável, mais fechado, com mais segurança, e quer ainda mais longevidade em atualizações, e vai querer uma autonomia de bateria melhor, então certamente você vai ser mais feliz com o iPhone 11 do que com o Galaxy S21. Agora, se você quer um aparelho mais versátil, com mais possibilidades, mais recursos no dia a dia, modo noturno em todas as câmeras, para você ter uma experiência mais completa e melhor, e também você quer um aparelho com a tela mais bonita, mais legal, as visualizações, o Galaxy S21 é o aparelho ideal e mais adequado para as suas necessidades. Claro, se você não se importar em dar uma carguinha ao longo do dia aí, para não ficar sem bateria com o aparelho da Samsung. Além disso, claro, o custo-benefício do Galaxy é bem superior. Quando eu gravei esse vídeo, eu pesquisei os valores, e o Galaxy S21 de 128 GB é cerca de R$ 1.000,00 mais barato do que o iPhone 11, e também de 128 GB. Então, realmente, o aparelho da Samsung tem um conjunto mais equilibrado quando a gente coloca tudo o que ele oferece versus o preço do que o aparelho da Apple. E aí, qual dos dois você vai escolher? Conseguir tirar suas dúvidas? Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua participação, e ó, mete o dedão no like e não sai sem se inscrever aqui. Deus abençoe você, eu sou Thalisson Teixeira, me segue lá no Instagram, Thalisson TTTec, eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho